Hoje nós estamos aqui na casa do Andrew, aqui no bairro Shell E ele na verdade mandou um vídeo pra gente, falou assim Renato, me dá uma oportunidade, queria cantar no seu programa Ao invés dele ir lá cantar no nosso programa, o programa veio até o Andrew, aqui no bairro Shell O Andrew é um rapaz especial, ele tem problema de visão, mas tem uma voz diferenciada, uma voz muito bonita Tudo bom, Andrew? Tudo Como é que foi essa história de você com o nosso programa? Você acompanha sempre Sim Comunidade, inclusive ele disse também que acompanha sempre a Rádio Cultura Fala um pouquinho pra gente aí É, eu acompanho a Rádio Cultura e a TV Sim, especialmente quando está passando o seu programa Igual Sim Comunidades e o Show da Tarde Você não lembra, mas quando eu era novo, a minha mãe, a nossa história tem uma participação sua aí Como é que é esse negócio? Conta pra nós aí, conta pro pessoal de casa aí A minha mãe, ela foi, quando eu era novo, ela foi na rádio lá pedir uma doação, que meu pai, que já é falecido Ele estava doente na época, aí minha mãe não tinha como, não tinha aí como fazer pra ajudar Aí ela foi lá na rádio pedir doação e deu sucesso, né? Todo mundo ajudou aí Através do nosso programa, o pessoal ajudaram e tal Isso tem quanto tempo mais ou menos? Você sabe quantos anos? Não, não sei não, eu era muito pequeno Você era pequeno Bacana, fui pego até de surpresa dessa situação, porque eu, na verdade eu não lembro do Andrew Como ele já disse, ele era pequeno e tal Devo conhecer a mãe dele, a mãe dele não está aqui hoje Mas é bacana a gente poder ajudar as pessoas e depois de muito tempo as pessoas reconhecerem que você ajudou Isso é muito legal Vamos botar a música na jogada? Então vai Nós viemos aqui pra você cantar, então sobe, solta a voz aí Vamos ver O que você vai cantar pra gente? Vamos fazer primeiro um sertanejo e depois Um sertanejo, vamos lá Vamos sertanejo Você não me conhece Me julgando até assim parece Que eu sou o pior ser humano do mundo Quando tá com raiva, esquece de tudo Põe jogo três anos por causa de uma discussão Você não é capaz Quando promete não fazer mais Eu confio nas suas palavras Mas você vai correndo estraga e de novo perdeu a postura Outra vez me culpando por suas loucuras Não tem ser humano no mundo que aguente Essa relação vai terminar machucando a gente Você bem que podia tentar ser diferente Beleza Andréu 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 Cantando pra gente Essa música é de quem, Andréu? É de Gustavo Lima Gustavo Lima Cantando pra gente aqui no 5 comunidades E ele falou comigo que vai fazer um desafio Vai cantar o Anderson Freire O caboclo, ele é corajoso Porque o Anderson é show Vamos lá, solta a voz Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Detalhe, você de casa, não sei se você percebeu Ele não cantou do jeito que o Anderson Freire cantou Ele tem o estilo dele Deu pra reparar aí? Ele cantou do jeito dele? Isso é muito bacana Isso quer dizer o seguinte Que ele tem uma característica dele de cantor, de tal, de voz e tal Adivino muito o Anderson Freire Ele é um dos caras que me influenciou na música mesmo Um jovem muito abençoado Que Deus continue abençoando cada vez mais Amém Você quer mandar alô pra quem aqui no nosso programa? Manda alô aí, anda Alô pra minha mãe, Maria Aparecida Dona Maria Aparecida Um alô pra senhora aí Mais quem? A minha família toda Que se eu for falar eu vou esquecer É muita gente O meu amigo, o Douglas Ribeiro Que inclusive quando a gente faz vídeo pra colocar no Face Ele que me ajuda aí Ele que prepara os vídeos Ele que é o câmera É, isso aí Tá certo Ele tá sempre me ajudando nessa caminhada Que é muito sofrida Mas a gente vai chegar lá Tá certo Olha, pessoal O André, ele quer uma oportunidade Quem tem estúdio aí que faz gravação Ele quer uma oportunidade pra poder gravar músicas e tal Se alguém quiser abraçar aqui a história desse cara Vai ser muito legal André, dá aqui a mão Dá aqui a mão Falou Deus que te abençoe, cara Deus que te dê muita vida Paz, saúde, alegria Pessoal de casa É muito gostoso a gente poder compartilhar com essa galera O carinho deles conosco, né Acompanhe o programa Gosta Tanto na rádio quanto na televisão Isso é muito legal Deus que te abençoe Amém Amém